E aí rapaziada, como é que cês tão mano? Tô aqui pra começar mais um vídeo de Jujutsu Shinigens, tá? Porque rapaziada, muita gente comentou, deixa eu voltar aqui porque esse mano tá na minha frente Gente, muita gente comentou pra mim falando sobre uma tal nova atualização Que o Mahoraga agora tá com 3 ataques e que não sei o que, o Mahito tá super apelão e ele tem mais um ataque também Só que o Mahito rapaziada, eu fico devendo pra vocês, o Mahito não é deixa pra próxima doido Hoje vamos focar só no Mahoraga E como hoje em dia, no mangá, mais ou menos aí, o Mahoraga tá com sucuna rapaziada É por esse motivo que eu tô com essa parada de aqui no rosto, tá? Olha só como ficou muito bem em mim Caraca rapaziada Ah, isso fica bonito de qualquer jeito, né? Mano, tem essa aí também, tá? Pelo que eu vi rapaziada, o Mahoraga tá ficando cada vez mais completo, tá? E hoje iremos dar uma olhada nessa parada aí Mas antes eu queria pedir, mano, pra você deixar seu like e se inscrever no canal Porque isso aí é muito importante, cara Toda vez eu venho aqui pedir, toda vez eu trago vídeo pra vocês Então doido, isso aí mostra pra mim Que vocês curtem os meus vídeos, né rapaziada? E aí eu sempre trago mais, 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 mais E mais, tá ligado? Então bora começar essa parada, já deixa o seu likezão Então bora, mano Deixa eu ver, rapaziada Primeiro que o Megumi é o The Shadows, tá? Inclusive é o que eu tô usando agora, mano Eu não tinha reparado não, tá rapaziada? Então fechou Bora derrotar esse Invencível aqui Porque esse Invencível aqui já tá de sacanagem, né doido? Não tá não, brother Fazer o Rui aqui Toma Olha o Sapinho Ai rapaziada O Sapinho é o 3, né? É porque eu não manjo, rapaziada Faz tempo, eu tô jogando mais, sai, tem uma Battleground E aí os ataques são diferentes Ele me dá um punho divergente? É sério? Pera aí Ah, doido, aí você me quebra Toma Fechou Fazer meu Cão Divino Toma Ai O que esse cara fez, rapaziada? Que ele conseguiu desviar do meu ataque desse jeito, mano Ai Caraca, eu tomei um punho divergente na bença, tá? Opa Calma Toma Eu sempre vou pras costinhas Que eu sou desse Ai Ah, rapaziada Aí você me quebra Mano, eu vou conseguir acertar esse cara, rapaziada Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou muito Quase eu enquei a cabeça, mano É desse jeito aí, que nem camarão Ai, ai Ah, rapaziada Pior que esse cara, ele tá muito forte pro meu gosto, tá? Mas tá bom Eu tô recarregando minha ult E é isso que importa, tá? Dois Se eu consigo fazer uma horaga nesse cara aqui Ah, meu amigo A situação não fica legal pra esse cara, não Mano, eu vou, eu vou conseguir, rapaziada Vem cá Não Não, não, não Pronto Pode, pode ficar aí, pode ficar aí com ele, tá? Calma Vou dar uma zunhada aqui Ai, ai, ai Eu só não posso de Não Mano, sei lá, parece que eu tô sem energia, rapaziada Eu não entendo essa parada, não Corre, moleque Corre, moleque Quer se dar o pé do frango, tá? Corre, 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 corre Rapaziada, corre E se não vai se dar o pé do frango Corre, 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 corre Não, 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 não Eu caí no domínio, na expansão de merda Ai Morri Ah, não tinha como, rapaziada Cair na expansão, mano Por mais que eu tentasse fugir Não dava, deu a expansão E ele foi esperto ainda Ele, nossa, ele foi muito esperto Porque eu fui pra casa, a casa era sem saída Eu que mosquei, tá? Mas não tem problema, rapaziada Não tem problema Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro doidinho aqui Pra que a gente possa x1 Tá, e essa madame aqui? Ô, madame, mademoiselle Poxa, essa menina aqui tá imortal, sobrenatural Ô, tia, você tá de tour aqui na parada? Não, não vinga não, viu, minha querida Vai, vai, cachorro Pega ela Pega ela, morde ela Morde, dá mais uma mordida É bom que assim eu recarrego minha ult, né, rapaziada Essa menina até é off, doido Ah, mas eu vou carregar minha ult nela Poxa, é ela que o pai tá atrás, filho Pera Dá uma lembida Ai, olha o Noê, o Noê Bora Passei rasgando todo mundo É isso aí, rapaziada Vou fazer minhas paradinhas aqui Ai, 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 ai O que que me pegou aqui, doido? Ó a serpente, tio Nem isso Pegou? Ai, pegou de sacanazinha Ó a cobrinha Ah, rapaziada Essa cobrinha aqui é traiçoeira, tá Sobe, sobe, sobe Pelo amor de Deus Fazer minha paradinha aqui Ah, mentira, mano Como que esse cara cancelou meu... Ah, rapaziada Aí tu me quebra, doido Nossa, o elefante desse é legal aí Ah, rapaziada Pai, o cara cancelou minha parada, doido Aí você me quebra, tá Aí tu me quebra, chico É, não tem problema, rapaziada Não tem problema Eu vou conseguir lançar isso aqui, doido Eu vou conseguir fazer minha marro ragazinha, mano Vem cá Ai, ai Esse que é o ruim, né, doido? O cara sabe lançar os poderzinhos dele bem... Bem melhor que eu Ai, ai Ó, ele ainda sabe fazer o R? Sabe, não Vem cá, vem cá Vem cá que a gente vai conversar sobre uma... As suas paradas paias Vem cá Mano, pelo que eu vi, rapaziada Eu só consigo de Megumi Ah, mentira que eu caí aqui Mas ele caiu também Eu só consigo atacar de Megumi Se eu estiver batendo no cara, mano Se eu não estiver batendo no cara Eu não consigo ativar meus poderes, tá Então tem essa parada também Toma Esse cara que vai tomar todas as mordidas doido Vai, vai, vai Agora eu vou puxar ele com a lingona do sapo Vem cá, tio Vem Perfeito Foi Rodou, né, tio Não tancou Agora a menina tá de Mahito aqui, tá Ah, eu faço o secreto Eu não sabia do que o Mahito tinha secreto O Mahito, ó Nossa, tinha se defendeu muito bem Eu não sabia que esse boneco aqui tinha secreto, rapaziada Tamo no E aí, mano Que o Noe é brabo, tá Deixa eu ver, ó Vou botar meu cachorrinho aqui Ô, guria Toma É isso aí, doido É isso aí Vai ter que ser trocação, mano Trocação insana Vem cá Mano, esse sapinho dela aqui é traiçoeiro, tá, rapaziada É um sapinho bem paia, doido O que ela fez? Que ataque é esse que ela fez, doido? É, rapaziada Eu vou poder ver a ult do Mahito A ult não, né A parada do Mahito Sem necessariamente estar usando, né Caraca, eu tomei um punho divergente aqui Que eu poderia ter evitado, né, mano Opa Ai, 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 tomei Aí você me quebra, tio Errou todas as balas, né Tomou no E aí No E, o Noe é traiçoeiro, mano Tá ligado? Ele não gosta de muita desvoltura, não Por que vocês estão me atacando, gente? Por que vocês estão em complô? Caraca, rapaziada Aí você me quebra É, não Aí você me quebra demais Ah, o cara puxou, mas Naquelas, né Toma Ai Ai, ai, ai Olha o Noe, o Noe aí, ó O Noe passando Ai, rapaziada Se eu volto com a minha vida Ai, não, mano Eu to sem vida, gente O que que tá acontecendo aqui? Por que que meu boneco tá voando? Toma Ai, rapaziada Aí você me quebra, doido Aí você me quebra Corre, moleque Corre, ai Já era Tomei Ah, mano Caminha útil, rapaziada Ai, eu tava com vida ainda, pior Ah, eu não percebi, mano Gente, é muito complicado Ativar essa útil, tá? Juntos iremos conseguir O que que esse menino tá falando aqui? Eu estou correndo Eu também, mano Vem cá Uxi Como que ele fez isso, gente? Como que ele fez vários sapos? Mentira Como que ele fez vários sapos, gente? Eu nunca vi isso Acertei primeiro Vocês viram a sombra do bicho dele Vindo até mim, mano? Mas o pai acertou primeiro Tá ligado Olha o Nue aí, mano O Nue Ah, rapaziada O Nue não tem jeito, né? Ô, brother Foi mal, viu? Mas essa aqui é minha Olha, gente Como que ele Como que ele fez isso, mano? Nossa Bugou, 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 bugou Bugou, bugou, bugou Não bugar Não, mano Ah, rapaziada Eu vou ter que Ah, voltou, voltou Nossa, eu ia ter que reiniciar Olha o Nue Ai, nossa O Nue passou queimando todo mundo E aí, Sukuninha Esse é o Sukuninha versão Oi Eu cancelei Eu cancelei Eu consegui vacilar Ah, poxa Caraca Ai, ai, ai Ô, meu mano Então, rapaziada Eu acho que essa deu o pé do Frank pra nós, tá? Ô, Nue Faz a play aqui pra mim Aí você me quebra Aí você me quebra Vou ter que reiniciar Ah, rapaziada Aí você me quebra demais, mano Tudo está dizendo Pra que a gente não consiga É coisa nossa ult, né, véi? Então, eu só quero ver qual é o ataque do Mahuraga, rapaziada Será que ia pedir demais? Olha logo agora que o pai tá de Sukuninha, mano E aí, guria Nos encontramos novamente, não é? Tá, eu vou ter que bater um pouco nela, rapaziada Se eu não bater um pouco nela Eu não consigo lançar meus poderes, tá? Então, é mais ou menos nesse andar da carruagem Ai, ai Ah, não, não, não Não Eu não tinha, eu não tava lá Ó o Nue Ó o Nue Ai, ai Não Não, 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 rapaziada Eu quase bati de frente com ela Você viu, você viu o Nue passando nela Mas eu vou passar nessa brincadeira aí tua, tá? Porque só tem esse ataque aí Então não vai ter segredo nenhum pra mim, doido Pera aí, rapaziada Pera aí Eu consigo dar uma linguada naquele cara ali? Consigo Vem cá Vem cá, ô cara de Jojo Bizarra de Venturi Caraca, tio Tu é brabo, hein? Caraca Ai, 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 ai Tomei Então vai, eu vou acertar esse brother aí mesmo Não tem problema não, tá? Ó meu rato Meu rato não Meu sapo Toma Toma Cara, esse ataquezinho aqui do Do Megum de você entrar pra vai dar É muito bom, mano Sem meme É muito bom Ó, ó os sapos aí Tá vendo como você chegou na hora errada, mano? Ninguém te chamou aqui não, brother Poxa, rapaziada Sabe o que que é o pior? Pior que os caras Os caras acertam O sarrafo em mim sem dó, mano Sem dó Dá uma mogida nele Pode dar uma mogida nesse aí também É não Tá achando que a vida é morangão, tio? Calma Vou usar meus coelhos aqui Pra tentar fazer alguma coisa Vem, Cátio Você tá Nossa senhora Ai, ai, ai Mano, pior que eu tô quase pegando minha ult Gente, mano Quando eu pegar minha ult Eu vou me afastar de tudo e de todos Não Uh Eu consegui sair Eu consigo tacar o Noe lá dentro, mano Eu queria muito ver essa parada, rapaziada Que é uma ult do Sukuna, né? Talvez eu consiga Eu não consigo puxar um cara lá de dentro também, não Porque ali é como se fosse uma dimensão paralela, né, gente? Então não tem como Mas tá quebrando, tá se quebrando Meu cachorro aqui Pega ele, cachorro Pega ele, pega ele, pega ele Essa aqui é a minha É Essa aqui é a minha Pois é, né, brother? Não deu pra tu, não Nossa, pior que ele tá de Ai, ele tá de Sukuninha, né, mano? Opa É a Sukuninha Tá achando que a vida é um morangão, né? Pronto, minha vez de vingar aqui na Play, tá? A sua sorte que o pai não tem expansão Cadê, cadê, cadê Eu tô, eu tô já, já tô no O cara já tá na minha boca, já? Tá assim Aí, ó, acertei ainda Caraca, rapaziada É nesses pique mesmo que o pai quer, tá? Agora eu vim aqui, ó Não, porque ele tá com Vem, vem, vem Não, 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 não Não joga em mim, não joga em mim, por favor Pegou Agora sim Agora sim Agora sim a parada ficou interessante pra nós Marro-raguinha Controlado pelo Sukuna E realmente temos três ataques Ô, brotherzinho Tu não corra, não Não corra, não Que a situação tua não vai ficar legal Eita, poxa E é, tio E é Deixa eu testar o terceiro ataque em você, então Nossa, rapaziada O bom é que esse bicho se adapta, né? E o jeito que eles fizeram pra ele se adaptar É muito interessante Ó lá Tá, poxa Vem cá E aí, Sukuna Vai solar ou não vai? Deixa eu ver É só ficar passando a faquinha aqui, rapaziada Não tem segredo não, tá? Passando a faquinha aqui Eu quero ter o terceiro ataque, tá? Ant Crake Basicamente é terremoto, tá escrito aqui, rapaziada É literalmente um terremoto Mas é um terremoto bem cocô, tá? Não vou mentir pra vocês não, rapaziada É bem ronzinho, doido É bem ronzinho Mas o ataque em área talvez valha a pena Ó, acertei um doido aqui Ó, vai, só vai que eu vou quebrando tudo Tá, poxa Vem cá É, F Vem, vem que eu tenho que me adaptar, tio Ai, ai, ai Jogar essa pedrona em alguém aí Eu posso andar com a pedrona? Ó, brother, qual que é a tua brisa? Por que que tu tá parado? Pera aí, rapaziada Nossa, tá Mano, o ruim é isso Quando você tá de uma horaga, mano Os caras não querem saber Ó lá, vou pegar um cara aqui, ó Um doidinho Fazer minha parada aqui também, ó Ó o terremoto Doido, não entendi qual que é a brisa do terremoto, tá, rapaziada Vou afastar um pouquinho Lançar uma pedra lá neles Literalmente acertei a pedra, tá Tá doido, mas eu quero pegar esse brother aqui, ó Que esse brother aqui tá me enchendo o saco, tá Não vou mentir pra vocês Ó a lança divina Ai Calma Empunhadura divergente é a minha espada Pera Ah, mano Pô, ataque é bom, rapaziada Terremoto, por que que tá o hold? Eu posso usar... Não, não posso usar duas vezes Você não tava dizendo, né Só que, sei lá Eu achei ele muito fraco Sei lá, rapaziada É o ruim de uma horaga Não que deveria ter combo, né Mas o ruim de uma horaga É que você não consegue aplicar essa parada dele em nada, né, mano Ai, ai, ai Eu vou rodar Perdi uma... Ai, perdi uma horaga Porque ele não levantou Gente, é muito B, ó Pegar esse marhoraga, tá Eu acho que a play é mais você jogar de... De coisinha É, de... Como é que fala? De megume em si Do que com ele, tá Mas, mano Ah, curti, né, rapaziada Só que eu não entendi muito bem como é que funciona Tava escrito meio uma parada ali Eu não entendi muito bem qual que era a brisa Ai, cheguei Cheguei, queridinha Ai, ai, ai Cadê o Huê, mano? O Huê passa aqui rasgando todo mundo Ó lá Levei uns três Ai, ai, ai Não dá pra descer pelas sombras, não Eu queria, viu Licença Olha lá como o pai chega rapidão nos locais Calma Acertei um doido Acertei outro doido Ai, ai, ai Ai, rapaziada Pior que tomar um punho divergente desse É meio paia, né Eu acho, doido Ó o Huê Calma Já é a minha expansão de coelhos Agora eu venho aqui, ó Puxo o sapo O sapo também é do paia, tá Aí eu venho aqui, ó Ative minha sombra Já pra dar um correzinho Toma Toma Ó, acertei o último Vou tacar um Huê aqui também É porque meu guma é spam, né, rapaziada Vocês estão ligados com o que é a play Já puxa ele no sapo já Vem cá, tio Vem cá que a vida não é morangão, não Já joga uns coelhos nele aqui, ó E tu roda, tio Tu roda porque a play é desse jeito mesmo Ele vai correr? Ai, se eu pego meu cão divino Se eu pego meu cão divino Desce aqui, tio Desce aqui Toma, peguei a cabeça É isso aí, rapaziada É desse jeito mesmo que o pai faz, tá? Ou no Huê aí, ó No Huê pegou certinho Ela vai ao tacar a guria Ao tacar aqui Eu ainda não acabei com tu, não Gente, eu acho que o Megumi É o personagem mais completo Que tem nesse jogo, mano Além dele ser da hora de jogar Ele é spam Nossa, eu quase saí, mano Eu quase saí Por que eu, cara? Ai, tomei Ah, por que eu, mano? Por que que eu fui escolhido, cara? Isso que é o B.O., rapaziada Eu fui escolhido na play, entendeu? Tipo, o cara realmente Tava com Sei lá Tava com um rancorzinho meu ali Deu pra perceber, tá ligado? Eita, poxa Ô, brother Então Vamos conversar sobre essa tal história De você Vem cá Não é pra você fugir, doido O pior é que esse cara aqui É capaz dele fazer alguma merda, rapaziada E depois vai se dar pra mim, tá? Como é que eu tiro isso aqui? Ai, ai Boa, tive minha ult Menos mal, doido Menos mal Deixa eu ver se eu consigo fazer Ai, ai Vem cá Vai ser tu mesmo, tia Aproveitar que tu tá na play Eu vou virar serpente ali, ó Pra morder esse brother É, não Engoli aí, tio Tá ligado? Desse jeito mesmo que o pai faz Ó o mamute Ai, pisou legal, hein, tia Pisou legal em tu, tá? Fazer o Mahoraga aqui logo Eu quero testar ele mais uma vez É, guria Não teve jeito A cara dela, rapaziada Me esperando Agora o pai vai te sacudir Pro lado e pro outro, né, guria? Ai, não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito É o fim da picada, mano Olha lá, não entendi qual que é a brisa do terremoto não, tá, rapaziada? Não vou mentir pra vocês Ela entrou no buraco da casa? Tá de sacanagem? Não, ela sumiu Ela quitou, eu acho, rapaziada Mas tá, eu preciso pegar meu Meu Mahoraga de volta Recuperar aqui Eu não entendi muito bem como que funciona esse terremoto, tá? Não vou mentir pra vocês, mano É uma parada diferenciada aí Que o pai não entendeu muito bem Mas... Tá aí, né? Tá no jogo, é pra usar Ah, poxa, tio Quem foi que me deu essa pedrada? Quer dizer, eu que me dei a pedrada, eu acho Mas eu não entendi essa parada, rapaziada Esse olde aqui É depois? Como assim? Olha lá, ele lança um terremoto em pé Tá ligado? Sei lá qual que é a brisa aí, tio Ô, tio Você tá de saca já, né? É... Deixa eu pegar a pedrada aqui E lançar no meio dessa rapaziadinha Que estão meio de sacanagem comigo, tá? Esse careca aqui de novo, do outro Sai fora, careca Eu não gosto de um careca, mano Ai, rapaziada Muito bom, doido Muito bom Jogar de marro Cara, esse boneco aqui é muito completo Essa é verdade, doido Essa é verdade Deixa eu ver Me pergunte se um desses caras aqui Vai conseguir me deter, tá? Porque a situação aqui não tá legal pra eles Tá nesse speak, mano Nesse speak Olha lá, terremoto e... Nada Ai, ai, ai Calma Boa Lança a pedrada Lancei a pedrada Vocês viram, rapaziada? Mano, mas resumidamente, rapaziada Nós ficamos nesse speak aqui, tá? Doido Eu queria muito ter testado uma reta também, rapaziada Mas eu vou deixar pra um próximo vídeo, tá? Vai que no próximo vídeo aí Lança outra habilidade Alguma parada assim Eu tentei usar o terremoto aqui Mas achei bem memes, tá, rapaziada? Não vou mentir pra vocês É bem memes mesmo Vem cá, vem cá Que eu preciso recuperar meu marroraga Ai, ai, ai Licença, rapaziada Deixa eu recuperar o marroraga aqui rapidinho Guria Não é assim que a banda toca, tá? Fechou, fechou Deixa eu testar Deixa eu ver essa parada bem aqui, mais ou menos Olha lá, rapaziada Não entendi Qual que é a brisa A pedrada o pai já conhece Tá ligado? Mas de resto eu não entendi assim Qual que é a pira Ai, não entendi, rapaziada Sem meme Achei bem fraco esse ataque aqui, tá? Ele não usou o R, não? Nossa, o ruim é porque É que os caras não podem fazer nada, né, rapaziada? Olha lá Não, você pode ficar na sua expansão aí Que o pai vai embora, tá? Eu vou ir subindo essa parada aqui, rapaziada Poxa, o marroraga não é tão grande pra subir aqui? É sim GG, rapaziada GG, GG Subindo essa parada aqui, tá? Mas que nem eu falei pra vocês Mano, eu não entendi muito bem Como é que funciona exatamente Essa parada do marroraga Mas o importante É que nós testamos aí E vimos que a parada É totalmente Ai Ai, porque ele acabou Eu achei que Eu não tinha pegado a parada E ela tinha batido na minha cabeça, rapaziada Mas testamos aí E vimos que a parada É totalmente diferenciada, tá, rapaziada? Desliga o microfone Que ninguém é doido Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá, rapaziada? Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Porque isso é muito importante E eu fico muito feliz Quando vocês Cara, comenta alguma coisinha aí pra mim Que vocês curtiram o vídeo e tal Tá ligado? E é nóis, cara É nóis Não esquece de deixar o likezão, mano E é isso Muito obrigado por chegar até aqui Valeu Falou e fui! Tchau 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 Tchau